Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje vamos conversar desse anime chamado Isekai Maou Que é um anime de Echi, bem pesado por sinal dessa temporada, mas é um anime bem engraçado que foca bastante em comédia e tem até aqui uma trama interessante Então se você quer saber qual que é esse anime de Echi pesado, fica aí que eu vou te contar como ele é O nome dele é Isekai Maou, a história dele é bem simples, o nosso protagonista é um cara viciado em jogos de computador Ele joga um jogo no qual ele é muito bom, sabe? Ele é muito forte, se não me engano ele é até o rei demônio desse jogo Ele acaba sendo invocado para o outro mundo por duas garotas, a Ren, que é uma garota meio gato, e a Xera, que é uma garota elfa Elas acabam se juntando para fazer uma invocação para que elas consigam um escravo Só que o que acontece, ele tem um anel que repele magia Então o colar que quer ficar no pescoço dele para fazer que ele fosse escravo das duas Acaba indo para elas e elas se tornam escravas dele E aí que começa a história, porque como elas são escravas dele, elas tem que ficar perto dele, fraga Porque eles tem que dar um jeito de tirar esse colar de escravo delas, fraga E nisso eles vão tendo altas aventuras, aumentando altas tretas, até que a gente conhece um pouco sobre a vida da Arém E percebemos que ela tem o rei demônio desse mundo dentro do corpo dela E quase ninguém sabe isso, e eles tem que cuidar dela, porque se alguém descobrir que ela tem um rei demônio dentro As pessoas vão tentar reviver o rei demônio E a Xera, ela é uma princesa elfa, que o irmão dela é um tarado e quer casar com ela, e quer forçar ela a se casar Mas a graça está nas batalhas, porque o protagonista é muito forte, apesar de ele ser um cara legal Ele tem que passar uma pose de, como eu sou do mal, fraga E ele está sempre fazendo umas coisas bem divertidas, sabe? Ele, às vezes, passa por aperto, mas ele tem aquele ar de arrogante E fala, já que você se esforçou, eu não vou te matar, fraga Mas na verdade, ele estava cansado já, podia até perder a luta E ele é bem forte também, sabe? Não é só arrogante não, ele é bem forte mesmo Tem umas cenas muito picantes nesse anime Quem gosta de E.T. aí vai estar em casa, né? Eu não ligo muito se tem, se não tem, mas acaba sendo engraçado algumas cenas Quem não gosta, eu nem recomendo chegar perto desse anime E a história é o seguinte, eles vão tentando matar o rei demônio que está dentro da Aran Eles vão também tentar dar um jeito de tirar as coleiras das meninas Porque, né? O diabo, por mais que ele seja o rei demônio Ele não tem interesse em ter duas escravas Esse é o anime de hoje, não tem muito o que falar sobre a história dele É basicamente isso É legal, sabe? É divertido de assistir Então se você gosta desse tipo de anime, eu recomendo que assista Deixe like, comente, compartilhe Passa aqui no Família Parotax, aquele grupo da Aran no Amino Passa nos canais parceiros, me adiciona no MyNameList Essas paradas todas E nos vemos até o próximo vídeo Valeu!